Brasília tem imensos desafios. Nós precisamos ampliar o nosso aeroporto, nós precisamos fazer um aeroporto de cargas aqui no Distrito Federal, nós precisamos preparar Brasília para a Copa e para isso construir, implantar o veículo leve sob trilhos. Diversas obras de infraestrutura no Arapuranga, no Condomínio Porto do Sol, no Sol Nascente, no Itapuã, na Estrutural. Portanto, nós precisamos do governo federal, nós precisamos da presidente Dilma, que iniciou o PAC-1 e que dará continuidade ao PAC-2, beneficiando enormemente todo o Distrito Federal.